Apesar do reajuste no preço do trigo, o pão ainda não aumentou, mas o setor tem amargado prejuízos. A produção aqui no estado caiu 7%. O pãozinho faz parte da alimentação da maioria dos brasileiros. Com o amazonense não é diferente. A melhor combinação é o x-caboclinho, que acompanha o queijo coalho, tucumã e banana frita. Mas o setor de panificação sofre com a crise. Este empresário já reduziu o quadro de funcionários. A gente também deu uma reduzida aqui no nosso funcionário, então a gente está procurando segurar o máximo possível. Além das demissões, a produção de pães no estado caiu 7%. Isso porque o consumo diminuiu. Quando existe a redução da produtividade é porque existiu, em primeiro lugar, a redução do consumo. O cliente procurou outra alternativa de consumo. E isso vai ligar também direto à questão salarial, que é a questão de demissões. E se o faturamento diminuiu, o consumidor também pode ser afetado. O principal ingrediente do pãozinho de cada dia, o trigo, é importado e vendido em dólar. Com a alta da moeda americana, o produto já teve um reajuste de 10%. O valor ainda não foi repassado para os clientes, mas está difícil manter o preço. Se hoje vier a acontecer, hoje ou amanhã, enfim, um reajuste na farinha de trigo, seja qual for o reajuste, ele será automaticamente repassado no mesmo percentual ao produto pão. Hoje, o valor do quilo do pão, em Manaus, está em média R$ 8,00. Na noite desta terça-feira, uma granada foi encontrada por crianças no Educandos, na zona sul aqui da capital. O grupamento Marte foi acionado e explodiu o artefato. A granada de mão foi encontrada por duas crianças quando brincavam próximas do Igarapé do Educandos, na rua Manuel Urbano. Por volta das sete horas da noite, a polícia foi acionada por um morador. Foi quando a gente descobriu que se tratava de uma dinamite, dinamite não, um artefato, uma bomba, e chamaram o antibomba, e está tudo isolado na nossa casa lá. O local foi isolado e o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar esteve no local. A granada foi colocada em um local de areia, e um robô foi utilizado para ajudar na explosão da granada. O nosso procedimento, nesse caso, é desmantelar o artefato explosivo, certo? A gente faz isso por meio de um canhão especial que a gente utiliza para fazer ali a fragmentação do material. Ambulâncias do SAMU deram apoio na ação, que durou uma hora e meia. Ainda de acordo com a polícia, a origem da granada só vai ser descoberta depois de uma análise do material em procedimento pós-explosão. Nesta quarta-feira, atletas da equipe amazonense de tiro com arco treinaram para o Campeonato Brasileiro Adulto da modalidade, que vai ser em Goiânia. A repórter Priscila Gama acompanhou. É isso mesmo, Marcela. O treino de hoje foi aberto para a imprensa, e nós acompanhamos toda a preparação da equipe amazonense de tiro com arco, que é formada por seis amazonenses, sendo que cinco são indígenas. Eles já conquistaram sete medalhas no Campeonato Brasileiro de Base, no último fim de semana, no Rio de Janeiro. O atleta Adrian Silva, da etnia Cambeba, conquistou a medalha de ouro. Para ele, todo esforço está valendo a pena. Isso significa que nosso trabalho está evoluindo cada vez mais, que está valendo a pena esse trabalho, as horas de treino. Tem que ter paixão pelo seu esporte, que nem eu tenho, não só eu, com os meus colegas. Tem que ter evoluído bastante o nosso treinamento aqui, e espero ter continuidade, que não só eu, com os meus amigos. E claro, para continuar garantido bons resultados, o treino por aqui foi intenso. São sete horas de exercício por dia, até a véspera da competição. Porque quando eles chegarem numa competição, eles não vão dar essa quantidade de tiro, mas eles têm que ter a resistência, a consistência, para fazer com que todos os tiros dentro da competição sejam dados com a mesma qualidade. Então, por isso que a gente intensifica tanto esses treinamentos, para que chegando na competição, a qualidade do tiro seja igual, desde o primeiro até o último tiro. O Campeonato Brasileiro Adulto vai ser nos dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Goiânia. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, PMs em greve invadem a Assembleia Legislativa. E ainda, a gente conta a história de um talento do MMA amazonense. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti